Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero falar de uma coisa muito interessante que é como remover as notificações de algum site aí do seu Google, do seu navegador do Google Chrome. Por exemplo, aqui tem um que sem querer eu cliquei, quando você abre o site lá aparece lá, receber notificação, você clica em sim e aparece as notificações aqui, fica aparecendo na tela. E isso é muito chato. Então eu vou estar explicando as duas formas que tem para você remover isso. A primeira e mais fácil é vindo por aqui, está vendo que aqui no canto tem configurações de notificações, você clica sobre, ele vai abrir a página aqui, aqui vai ter as notificações bloqueadas e aqui embaixo vai ter as notificações permitidas. Então você vai naquele site, por exemplo, o site aqui é Cracking, sei lá o que lá, esse aqui, né? Então você vai no site aqui, clica nessa rodelinha aqui do lado e clica em remover. Ou então se você quiser bloquear, você não vai ter mais riscos de quando entrar naquele site ficar clicando nisso, já vai estar bloqueado. Mas se você quiser remover, você pode também remover, como eu fiz aqui. Aqui tem outras notificações do Google Drive, vou deixar aqui porque ela é útil para mim. Mas você também pode remover caso você queira, ou então permitir algumas aqui, tipo do Facebook, às vezes você colocou lá, você pode permitir do Facebook, vai aparecer as notificações do Facebook aqui. A outra forma e mais complicada é você vindo por aqui, que abre o navegador, deixa eu fechar aqui. Abra o navegador aqui, vai aqui e clica em configurações. Na opção de configurações, você pode ver que tem várias abas aqui, né? Mas o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai clicar em avançado. Você vai descer mais. E vai procurar aqui a opção configurações de conteúdo. Achando essa opção configurações de conteúdo, você clica sobre. E aqui vai aparecer aqui embaixo notificações, tá vendo? Você clica e vai abrir aquela janela, o qual você vai fazer os mesmos procedimentos da primeira dica. Então eu espero que tenha te ajudado com essa dica do Google Chrome. E ela é muito útil para evitar ficar aparecendo coisinhas aqui no seu navegador. Às vezes você entrou no site e eles colocam as fotos feias, igual aquela que estava aqui. E você acaba passando vergonha, né? Então, eu espero que tenha te ajudado com essa dica. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.